Eu sou a professora Maria do Carmo do Arco de Peiras, como estudante em 1983, fiz o vestibular do curso de estudos sociais, terminei a licenciatura curta em 1985 e fiz a plena que terminou em 1931 como professora. Entrei em uma seleção em 5 de maio de 1994 com a gestão do professor Flaudizio Barbosa e professora Maria José Santiago. Tornei-me efetiva no concurso de 2003 e tomei o posto no dia 26 de janeiro de 2004. A uneal, tudo dela, marcado por lutas, desde a criação até os dias atuais. Fomos às ruas para brigar pelas diretas já, fomos às ruas para brigar pela estadualização, veio o programa do PDV que esvaziou praticamente esta casa, a luta pela criação da FUNESA, a luta pelo concurso dos professores, as 40 horas, o concurso dos funcionários, a luta pelo PCC da casa, a DE, a uneal, seu maior símbolo, é luta. Há muitas ex-professores como o professor Erasmo, a professora Irma, a professora Prato, Maria Helena, a professora Deusdete que é o símbolo de luta, a professora Maria José Brito. Mas tem os atuais na minha caminhada, Luísa Braz, o professor Rinalda que além de Irma é minha companheira de luta, Roberto, o Osco foi meu colega de curso, todo curso da geografia, Lúcia Lucicleng, Débora, a Ângela e a caçulinha que chegou agora, Maria Dinei e além de falar dos professores de status. Ah, mas também tem uma pessoa que a gente na uneal, eu chamo ele o divisor de água, o professor Jair. Deu sangue novo à uneal, levou a uneal para o mundo e estamos hoje com a Odilon que não podemos parar. Quer dizer, a partir de Jair na gestão, ele levou a uneal ao mundo e agora nós não temos como parar. A uneal para o estado de Alagoas tem uma relevância muito grande. É a formação dos filhos dos trabalhadores de todos os municípios, todos os campos desse estado. Formando alunos com qualidade, profissionais com qualidade, que seja de licenciatura, que seja de bacharelados. Vê-se nos concursos públicos o grande orgulho que a gente tem. Encontrar ex-alunos em todos os campos como profissionais e com qualidade. Quanto ao estado de Alagoas, deveria tratar bem melhor esta casa, esta instituição, que incansavelmente a gente dá o sangue, trabalhando às vezes com a situação precária, mas incansavelmente a uneal deveria ter um muito melhor trato pelo estado. Significa muito. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa história. Carrego em mim um sentimento de pertença com a uneal, que de aluna passei a ser uma profissional e isso me faz participar, participo da gestão, do ensino, da pesquisa. A uneal faz parte da minha vida. A palavra que eu tenho para a uneal é gratidão. Com certeza a uneal teve uma ascensão muito grande. Hoje, o quadro de profissional é muito melhor. Não é muito melhor por qualidade. É em doutores, mestres, pesquisadores, tanto docente como discente, pesquisando em diversas linhas. E a quantidade de bolsa para alunos fazendo avaliação do passado é uma diferença muito grande. Só não podemos esquecer de quem começou anos atrás, segurando ou não, carregando nas costas todas as lutas para se chegar aqui. As lutas daqui nunca foram poucas e nem fáceis. A uneal foi criada em 1970 para um pequeno grupo que criou esta casa para os seus filhos, que nem sempre poderiam mandar todo mundo para a capital. E daí houve grandes e grandes mudanças. Essas mudanças virão outras, com certeza. a estadualização, a expansão. Hoje tem seis campos a uneal, inclusive na capital. E o que eu deixo para quem chegar, quem está, não esqueça que a uneal é nossa. lute, com garra, não há outra igual, com qualidades e defeitos. Mas a uneal é nossa. Formou e forma muitos e muitos profissionais por muito tempo. E isso é o que eu espero de quem tem a uneal. Muito obrigada. Obrigada.